Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou rolar pra vocês 13 hábitos brasileiros que os americanos acham muito estranho e tem alguns hábitos que eles nem acham estranhos, eles acham ruim mesmo, e uns negócios que eles não gostam, velho, que é um bagulho muito bizarro, mas que nós brasileiros fazemos o tempo todo. Então é o seguinte, se você não é inscrito no canal, se inscreva-se, se você... Se você esqueceu do like, deixa o like. E vamos começar porque a gente não enroda nesse canal e vamos pro primeiro hábito, ou coisa que nós brasileiros fazemos que os americanos acham extremamente estranho. E eu vou falar que as fontes são reais, voz da minha cabeça. Mentira, eu conheço vários americanos e eu pergunto sempre pra eles pra fazer esses vídeos, só não exponho eles porque eles não gostam de ser expostos. Eu não sei se eles gostam não, mas eu não vou expor esses caras. E a primeira coisa que o americano acha estranho, todos os meus amigos, que quando eu dei comida brasileira pra ele, essa em específico, todos acharam estranho, que é a farofa. Sempre que eles colocam a farofa na boca, eles nunca sabem o que é, porque aqui nos Estados Unidos a gente não tem costume de colocar farinhas, farofas, nada no meio de uma comida. Ainda mais no meio da comida, né? Porque o americano já é uma comida, já é diferente. Agora imagina uma farofa no meio da comida. Muitos falam o que, produção? Porque vocês comem areia com tudo. É, eles acham que é tipo uma textura de areia, e pra eles não fazem muito sentido colocar areia na boca, tá ligado? Não existe farofa pra americano. Não existe, na real, né? Não tem farinha, né? Não existe, não. Você não acha farinha, a não ser de fazer bolas, essas coisas, você não acha farinha pra pôr na comida, né? Não, não. Real, mano, essa é a primeira coisa que o americano acha estranho, mas na moral, venhamos e covenhamos, né? Estranho é um americano que não come com uma farinha, né? Farofa. Feijão e farofa já é tudo. Farofa é a maior coisa da vida. Farofinha com bacon, velho. Como assim, americano? E tem a farofinha de mandioca e a farofinha de milho. Gente, muito bom. Não entendo os americanos, mas é uma coisa que eles acham estranho. Bom, se você assistiu o vídeo do Pizza Hut que eu postei ontem, ou se você assistiu o meu vídeo de diferenças de pizza brasileira e americana, você vai entender muito bem do que eu tô falando. O americano, quando ele vê uma pizza brasileira cheia de recheio, calabresa, mussarela, cebola, não sei o que, não sei o que lá, eles falam que tem, geralmente, uma refeição em cima da pizza. Porque a pizza tradicional americana é pizza de queijo, e no máximo, igual eu mostrei no Pizza Hut, que é a mais tradicional de todas, que é a pizza com peperoni. Então, ou seja, queijo, peperoni, molhinho de tomate, e é isso. Você nunca vai ver uma pizza mega recheada igual a pizza brasileira, que é uma pizza que você... Pô, no Brasil a gente consegue comer de garfo e faca, aqui não faria sentido nenhum, mas no Brasil você consegue comer de garfo e faca, dependendo da pizza, pela quantidade de recheio. Aqui nos Estados Unidos isso jamais faria sentido justamente por isso. E, mano, você pegar uma pizza ali, não vai ter nada. Só vai ter um queijinho, um recheinho. Mas a pizza brasileira é muito... Percebemos que esse vídeo era pra defender o brasileiro. É, eu vou defender o brasileiro, óbvio. O americano eu acho estranho, mas eu acho super normal. Então, como que eu vou falar que eu não acho estranho? Gente, nossos hábitos são maravilhosos. Tem outra coisa também que o americano eu acho estranho sobre pizza, é pizza doce. Aqui nos Estados Unidos não existe essa hipótese de pizza doce. A não ser que começaram agora, de algum lugar, mas não existe brigadeiro em pizza, gente. Não existe nada em pizza, velho. Esse negócio é muito brasileiro de colocar doce em pizza, e pro americano é nojento. É tipo você misturar as coisas mais bizarras pra um brasileiro. Pro americano é a mesma coisa. Eles falam que não vai doce em pizza, que é uma coisa extremamente desnecessária. Sabe o que isso me lembrou? Que os japoneses também acham nojento o nosso sushi doce. É verdade. Na verdade, a gente mexe, mexe, mistura tudo aqui. Brasileiro é assim, por isso que eu amo ser brasileiro, velho. Mas o americano, isso é o fim do mundo. Uma coisa que é muito diferente pro americano, venhamos e convenhamos, né? É diferente mesmo, porque o americano é meio porquinho. Mas, pro americano, não existe esse negócio de escovar os dentes após qualquer refeição. E não existe você levar a sua escova pra escovar os dentes, sei lá, se você saiu num trabalho, você parar do lado e escovar os dentes com alguém, gente. Isso jamais o americano faria, porque aqui nos Estados Unidos você basta escovar os dentes quando você acorda e quando você dorme. Olha lá, né? Mas aí, vamos vermos e convenhamos agora também, produção. Ah, pessoas e pessoas, você provavelmente que tá me assistindo nem deve escovar os dentes depois das refeições, porque você deve estar com o dente sujinho nesse exato momento, como eu, na hora do almoço, deve estar com a boca suja e não vai escovar os dentes. Tem um alfacinho aí, ó. Exato. E o americano, ele vai achar isso extremamente estranho. Então, se você sair pra algum lugar e escovar os dentes numa pia de um, sei lá, de qualquer lugar, de um restaurante, de um mercado, de um... De um lugar público. Público. Mercado também, né? Quem vai escovar os dentes numa pia do mercado, né? A gente. Viajando. Mas, isso é verdade. Mas, pro americano, isso é extremamente estranho. E é tão estranho que na viagem a gente via que era estranho, produção. Era. Toda vez que a gente tava escovando os dentes, alguém entrava, tipo, no almoço e falava, tipo... Por que que essa pessoa está escovando os dentes no banheiro do almoço? Não faz sentido nenhum, sabe? Tipo, é homeless, cara. Um mendigo que não tem pia. É tipo isso. Pra eles, eu acho que é tipo isso. Próximo já, produção, que eu já até perdi, né? Já falo um monte de coisa com o americano extra estranho, que parece que é normal. E a quarta coisa que eu não aconselho você fazer de jeito nenhum é usar sunga nas praias. Por quê? Porque sunga pode ser visto de um jeito mal visto. Porque, mano, não é normal usar sunga. Eles vão te achar vulgar, primeiro de tudo. Vão te achar um negócio meio vulgar. Dependendo da praia que você tá, dependendo do estado que você tá, mulheres também não usam fio dental. Porque também é um negócio meio vulgar. Tipo, é um negócio pra... Se tem uma praia familiar, não é bem visto. Você vai parecer uma pessoa que não é tão legal. Aí, Fernando, é certo ou errado? Eu não sei se é certo ou se é errado. Você decida se é certo ou se é errado. Eu estou dizendo que pra americano vai ser extremamente estranho. Inclusive, já ouvimos casos de pessoas que foram expulsas do lugar público porque estava inadequado, vamos dizer assim, nas suas vestimentas praianas. Eu estava presente. Era uma mãe de uma amiga, uma mulher até mais velha. Mas é costume, gente. A gente tem, no final das contas, a gente tem que respeitar as culturas alheias, né? Com certeza. Eu acho que é isso. A gente tem que respeitar só. Isso, a gente tem que se adequar ao lugar se o lugar não é daquele jeito, né? Se você está aqui... A mente aberta. Exato. Você não vai chegar em Dubai e vai andar toda peladona lá. Porque em Dubai não se anda todo peladão. Você tem que se adequar ao lugar, gente. A gente tem que respeitar. E isso pro americano vai ser extremamente estranho. E a quinta coisa, voltando à questão da comida, da pita, etc. É comer arroz e feijão todos os dias. Recentemente, agora a gente estava conversando aqui em casa e tal. Eu tinha um americano amigo nosso. E aí eu preparei uma comida que era tipo aspargos, carne e sei lá. Uma outra coisinha assim. Tipo um vegetal, que eu não lembro qual era agora. Uma saladinha qualquer. E ele falou assim, você é o primeiro brasileiro que eu vejo na minha vida que não está comendo arroz e feijão. Porque todo brasileiro come arroz e feijão. Aí põe a carne, põe qualquer coisa. Mas tem que ter arroz e feijão. Por que você só come arroz e feijão? Eu falei, cara, porque arroz e feijão é bom. E a combinação perfeita. Arroz e feijão foi feito para start to guedinho. E arroz e feijão é arroz e feijão, gente. É a comida. Você é americano, por que você come McDonald's no horário da manhã? Não faria sentido. Porque, mano, arroz e feijão é comida. Então sempre você vai ter necessidade de comida, você brasileiro. Você pode ter comido o lanche o dia inteiro que você vai falar. Nossa, eu estou com vontade de comida. Porque é arroz e feijão. Então como a gente põe uma comidinha. Exato. E é comida, arroz e feijão, gente. Tipo, o americano ia ser extremamente estranho. Na verdade, não existe o prato arroz com feijão na culinária americana, na real. Você vai ver até mexicano, né? Com coisas mexicanas. Mas para o americano não vai ter arroz, feijão, uma carne. Sempre vai ser tipo isso. Bom, e a sexta coisa que a gente já falou outras vezes no canal. Mas ganhou força recentemente na internet. Porque alguns famosos se declararam e falaram que não tomam banho diariamente. Para o americano, não é tão comum se tomar banho todos os dias. Principalmente mais de uma vez por dia. Então, não vamos nem falar de todos os dias. Mas vamos falar de mais de uma vez por dia. Porque o brasileiro, venhamos e convenhamos, toma banho, às vezes, duas vezes por dia. Se você for um brasileiro porquinho, você toma uma vez. Se você for um brasileiro muito porco, você não toma banho um dia, dois. Mas o americano ficaria muito mais. Se você for, Fernando, é só na sexta-feira. Só no sábado. E aí, eu sou americano, entendeu? Mentira, gente. Eu tomo banho, eu sou cheirosinho. Então, eu sou agora. Porque nesse calor da Flórida aqui, não dá para ser cheiroso, né? E aqui, como o americano não vai tomar banho todo dia, produção? Na Flórida, você sai pela de fora, você está suando, gente. Você tem que tomar banho todos os dias, duas vezes por dia. Quase, se você ficar do lado de fora, gente. Pelo amor de Deus. E a sétima coisa, mano. Tem bastante coisa que o americano acha estranha, produção. Meu Deus do céu. Tem uma coisa que, mano, é muito diferente para o americano, que é a questão do compartilhar. Por exemplo, você vai pegar uma comida, compartilhar a comida na mesa, no prato, já não é uma coisa tão comum. Agora, tem americano que é casado. Inclusive, um amigo meu americano chegou em mim um dia e falou Fê, a minha namorada, que é brasileira, a gente está casando e tal. E ela está querendo fazer uma conta em conjunto. Ela quer ter acesso à minha conta bancária. Ela quer ter acesso às minhas coisas. Como assim, velho? Isso é normal no Brasil? E eu fiquei, pô, vocês estão casando, pode ser normal sim, né? Se vocês aceitarem que é normal, é normal. No final das contas, vocês estão casando. Vocês mudam de ter individualidade em tudo. O americano é muito individual. Muito individual. Então, sei lá, se eu pago 800 com de aluguel, 400, 400. O casal se vira para arrumar os seus 400. Não existe esse negócio de compartilhar igual o brasileiro. Por exemplo, eu ia sair com meus amigos. Se a gente, meu amigo tinha 5, eu tinha 10, o outro tinha 3. A gente tinha 18 dólares totais. E o que a gente conseguiria comprar com 18? O americano é o seguinte, olha, eu tenho 10, tenho 5, tenho 3. Você vira com seus 3, você vira com seus 5, você vira com seus 10 e cada um faz as suas coisas. E para o americano isso é bem diferente. É bem difícil para o americano lidar com o brasileiro, às vezes, por conta disso, porque eles são tão individuais e a gente é tão mão aberta, assim. A gente, às vezes, é até meio bubo, né? Não é real? E vai do simples ao mais trabalhante, assim, né? Seja do finança, seja da comida. Seja de tudo, velho. Eles são bem individualistas no final das contas. Bom, sabemos que o WhatsApp no Brasil é um grande sucesso, certo? Aqui nos Estados Unidos também tem muita gente que usa o WhatsApp? Sim. Geralmente são mais imigrantes do que os próprios americanos, porque os americanos usam mais o negócio da mensagem mesmo, do celular, né? O SMS, a mensagem, porque aqui é totalmente gratuito. Mas no Brasil tem uma coisa que é só brasileiro ir para o americano. Isso é extremamente estranho, velho. Porque é o atendimento via o WhatsApp. Hoje você pede uma pizza, pede qualquer coisa via o WhatsApp. E aqui nos Estados Unidos isso não existe. É uma coisa extremamente diferente para o americano. Inclusive, até mandar áudio para o americano já é tão comum. E a gente manda áudio... O WhatsApp teve que aumentar a velocidade porque a gente manda podcast. Inclusive, se você é o cara que manda podcast, por favor, não manda podcast. Manda no máximo a regra de 1 a 2 minutos. Se você for muito amigo, 2 minutos. Se você não for muito amigo, 1 minuto. Que agora dá para colocar duas vezes, aí fica 30 segundos só. Mas não fica mandando áudio longo não, gente. Pelo amor de Deus. E para o americano já é estranho. Agora imagina você mandar um audiobook para o americano, velho. Ele vai e pode achar o cara mais estranho do mundo. Não faça isso. Próximo. Sabemos, nós somos brasileiros. Sabemos desse defeito nosso. Inclusive, você deve passar raiva. Ou você deve ser a pessoa que faz isso. Que é chegar atrasado nos locais, velho. Americano não chega atrasado, velho. Tem sempre uma regrinha. Eles sempre respeitam. Está na casa da pessoa no horário certo. Brasileiro, se você marca às 5, chega às 8. Você fala que acaba meia-noite. Ele sai da sua casa às 3 da manhã. Com o americano, isso é meio que até desrespeitoso. Não faça isso para o americano, gente. Para o brasileiro, você pode fazer. Porque o brasileiro é assim. Tem até uma outra coisa que eles acham estranho. Que a gente vai falar na sequência. Mas o americano é, cara, é muito metódico. É 7 horas às 10, às 7 às 10. Se você ficar mais, você vai se tornar uma pessoa meio nada a ver. Sem noção. Você não vai ser muito bem visto por eles. Então eles vão achar isso extremamente estranho. Dando sequência sobre chegar atrasado. O próximo item é dar beijo no rosto. Eu tenho um contato muito próximo. Para o americano, isso não é muito comum. E vai suar um pouco até... Sei lá, meio estranho. Vai suar meio estranho. Até meio abusivo, dependendo do caso. Porque a gente brasileira, a gente chega, pega na mão, dá abraço. Beija para um lado, beija para o outro. E não sei o que. E já abraça. E fica colando. Cara, para o americano, isso é extremamente estranho e irritante. E é só para o americano. É para mim também, né? Se você ficar falando comigo, me pegando, pegando em mim, puxando, sei o que. Ah, pô. Pelo amor de Deus, né? Fala. Eu consigo escutar. Não precisa ficar tocando em mim. Agora, abraço é normal para mim. Beijo é normal para mim. Porque, mano, isso na verdade é normal. Porém, para o americano, pode suar até meio abusivo. Então, não vai chegar dando beijinho no rosto, etc. Aperta a mão da pessoa. Se ela te der uma liberdade de abraço, etc. Você acabou de conhecer essa pessoa, velho. Aí você dá um abraço. Se você ganhar a liberdade, caso contrário, não faça. Que para isso, você vai sair meio estranho, né? Você vai sair bem estranho para o americano isso. E a próxima coisa é, imagina, você chegou atrasado, deu beijo na pessoa. E aí o brasileiro tem um ritual, velho. Um ritual, que é o ritual do tchau. A gente não sabe falar tchau. Todos os americanos que a gente conhece, inclusive com esse americano que a gente estava conversando. Ele fala, cara, para o brasileiro, você tem que começar a dar tchau, assim. Você quer sair às 11? Você começa a dar tchau às 8? Você dá um tchau, dá um beijo, dá um abraço. Aí você anda mais um pouquinho. Fala, 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 fala. Ah, tchau de novo. Um beijo, um abraço de novo. Aí sai para o lado de fora da casa, passa mais 3 horas conversando, tchau. Aí entra dentro do carro, fica dentro do carro. Não, tchau. Aí não sei o que. Abaixa o vidro. Aí você abaixa o vidro quando você está saindo. Fala, não, mas aí a gente faz não sei o que lá. Não, beleza. Tchau, tchau, tchau. Aí depois de muito tempo, depois de horas, você deu tchau. E para o americano, velho. Tchau, tchau e tchau. E é isso. E aí eles acham extremamente estranho. E inclusive esse é um negócio que irrita o americano. Pelo menos esse amigo nosso, ele irrita. Quer falar, velho? Deu tchau, gente. Vamos tchau. Tchau e tchau. Vamos embora. A gente não. A gente tem um ritual. A gente gosta de conversar. E eu nunca percebi que a gente tinha esse ritual. Só quando eu convivi com o americano que ele falou desse ponto. Que para mim isso era tão comum e normal que todo mundo fazia isso. Mas na verdade a gente tem um ritual do tchau, velho. Nós somos comunicativos. A gente gosta de conversar. O brasileiro é caloroso, né? Que gringo não sabe. Que gringo vai aprender onde é. E uma coisa que o americano sempre acha estranho quando chega no Brasil. Com todo mundo que a gente conhece. Ou tudo que a gente vai ver sobre o gringo que chega no Brasil. É a primeira questão das porções. E segundo, quando você chega no restaurante para servir uma água. Você tem que pagar uma água. A porção é muito pequena. Peraí, se você me acompanha no canal. Você sabe que toda porção de americano aqui, velho. O prato é desse tamanho. E o copo de refrigerante é desse tamanho. E é refil. Você vai poder tomar à vontade. Tudo é gigantesco. E no Brasil tudo é tão pequenininho. Caro. E ainda não tem esse refil. Não tem essa quantidade de coisas excessivas. Você vai no mercado e não tem caixas. E caixas de coisas de grande igual aqui nos Estados Unidos. E para o americano isso é extremamente estranho. Porque quando ele sai dos Estados Unidos. E chega num país que nem o Brasil. Ele fala assim, gente, cadê as coisas? Cadê? Eu tô comprando e tá vendo só isso. Que bicharia é essa? Para o americano isso é extremamente estranho, gente. Extremamente estranho. Porções aqui da americana são até exageradas. Né, professor? A gente sempre fala isso. Por isso que a gente é gordinho. A gente compra e vende mochi. E a gente já tem essa cultura de não desperdiçar. Então vem um prato grande. E a gente não quer deixar na comida, né? O restinho lá. Eu faço isso aí. Eu como tudo. A porção é grande. Eu peço duas porções. Eu como tudo. Para não deixar para trás. Eu fico bem gordo. E rolando aí. E agora tem um bônus final. Um bônus para vocês. Que é a décima terceira coisa. Treze coisas? Meu Deus, é muita coisa. E a décima terceira coisa. Que o americano. Isso ninguém nunca me falou. Mas eu tenho certeza absoluta. Que ele acharia muito estranho. E você há de concordar comigo nos comentários. Que é um americano. Um dia ele está naquela geladeira dele de inox. Abri a geladeira. E fala. Nossa, o que tem para comer? E aí abro o congelador bonito dele. Aí tem um pote de sorvete da Häagen-Dais. Aí ele fala. Meu Deus, tem um Häagen-Dais para me comer. E aí quando ele abre. Tem feijão dentro. Você já parou para pensar qual seria a cara do americano, velho? Esse é um bônus. Porque eu tenho certeza que o americano acharia a coisa mais bizarra do mundo. Ter feijão no pote de sorvete. O americano não recicla pote de sorvete. Nunca. Não existe isso aqui, gente. Eles usam papelware de vidro bonitinho. Não existe isso aqui de você usar pote de sorvete para feijão. Mas se você fez isso um dia. Se você for igual a minha mãe. A mãe da produção. A mãe de qualquer pessoa. Não seja assim. Não passa essa cultura adiante, gente. Porque é estranho mesmo. Você chega na vontade pensando. Vou comer um sorvete nesse calor suando aqui. E chega na hora e sorvete. É feijão. Não vale a pena a vida desse jeito. Eu fico triste. Isso eu concordo com o americano. Se ele achar estranho. Eu também acho. Porque não se deve. E um dia quando eu tiver um filho. Eu vou fazer isso com ele, viu? Eu vou deixar um potão de hagen-dise. E vou meter um feijãozão lá. Sem tempero ainda. Para ele se lascar. É isso, gente. Mano. Muita coisa estranha que o americano acha, né? O que você acha? Você compartilha essas ideias do americano. O que você é muito brasileiro. Ou que você é pouco brasileiro. O que você puxou mais nos gringos. Foi nos cobaltantes, não é o banho? Você é pedido? Enfim. Deixa aí nos comentários, mano. Muito obrigado por ter ficado aqui comigo até o final. Se você assistiu esse vídeo até o final. Comenta aí, gringuinhos. E um beijo. E até o próximo vídeo.